Aparecidense e Iporá, o duelo dos vice-líderes. Foi só a bola rolar que a coisa esquentou. Metade do primeiro tempo e o juiz marca pênalti para Aparecidense na falta dentro da área em cima do Aleilson. Nonato pega a bola e se prepara. Ele dá a corridinha tradicional e adivinha? Goleiro para um lado e bola para o outro. Aparecidense 1 e Iporá 0. O jogo segue morno e aos 45 da primeira etapa tem outro pênalti. Só que agora para o Iporá. O camisa 10 Elias, craque do time nas últimas rodadas, pega a bola e mostra estilo. E é gol. De volta para a segunda etapa e nos primeiros 20 minutos só deu Iporá. O time visitante voltou a fim de virar o jogo. Não demorou muito e o gol saiu. Mas foi do 18, Alex Henrique, que também veio do banco. Ele recebe o passe e bate de primeira na saída do goleiro. A Aparecidense 2 e Iporá 1. O que ninguém esperava era o que aconteceu em seguida. Contra-ataque rápido do Iporá e o goleiro Busato, ele de novo, é obrigado a sair com tudo e fazer essa falta horrorosa para evitar o gol. Resultado, cartão vermelho. E a responsa cai literalmente nas mãos do Pedro Henrique. Depois foi pressão do Iporá até o final. Mas a Aparecidense resistiu firme e saiu com os três pontos. Vencer é sempre importante, principalmente dos vitórias seguidas. É um adversário praticamente direto, cinco pontos na competição. E a gente sabia da necessidade nesse momento de jogar em casa, de vencer.